Olá pessoal, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 2 de fevereiro, estou aqui na Câmara dos Deputados, dia do retorno dos parlamentares e pra minha alegria e surpresa eu encontrei também aqui o Carlos Bolsonaro. Carlos, tudo bem? Tudo bem, é um prazer te ver novamente, a gente sempre segue vocês na internet, com suas opiniões, sempre precisas e sempre tenho a certeza que graças ao seu trabalho, do grupo que você muitas vezes representa, acaba sendo muitas vezes pra gente um ponto de referência pra que possamos desenvolver nossas ideias. E assim, tem algum tema que você acha que vai ser mais importante agora, logo no início dos trabalhos dos parlamentares? Voltou-se novamente toda aquela tensão parlamentar com as atividades, né? Eu acredito que o Brasil está vivendo um momento especial, um ponto negativo, porque a economia do Brasil vai de mal a pior no momento em que a popularidade da presidente encontra-se batendo recordes de rejeição. Então, eu acredito que esse pequeno momento que passamos depois do carnaval, quando o pessoal perceber que a festa acabou, as contas terão que ser pagas e, infelizmente, vamos começar a colher mais frutos ruins. O que o povo entenda que é necessário fazermos uma reforma, não é aquela reforma política que o PT propõe, é uma expurgar o PT do poder pra que o Brasil novamente continue existindo a possibilidade de evolução de uma economia, de uma confiabilidade no mercado, de uma confiabilidade de valores tão carentes no Brasil hoje em dia. Então, essa voz que é da maioria tem que sair pela garganta. É isso, gente. Então, vamos ouvir o que o Carlos Bolsonaro está falando, tá? Porque agora é a hora da gente realmente sair da toca. Quem ainda não saiu, a gente se levantar, ir para as ruas, protestar, se manifestar, mostrar que a gente não aguenta mais. Eu acho também que é a hora que a fome começar a visitar as famílias, a coisa do caldo vai entornar. Infelizmente, é a realidade dos fatos. E eu acredito que não adianta a gente querer se eximir de discutir política. Até com o relacionamento nosso entre namorado e namorada, pai, filhos, você, o tempo inteiro discutindo isso de uma maneira indireta. E a vida de todos nós passa pelas casas parlamentares, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias relativas e na Câmara Federal. Então, é necessário que as pessoas tenham o conhecimento de que o envolvimento para que deixemos um futuro melhor para os nossos filhos tem que existir. Mesmo que não seja de maneira tão fervorosa, mas o mínimo de interesse, eu acredito, que vai despertar algo positivo com a nossa nação. Gente, esse recado é fundamental. Não dá mais para a gente permanecer alheio à vida política. Não dá mais porque é a nossa vida que está em jogo. Como o seu pai diz, a nossa vida, a nossa liberdade. Não é verdade? Então, pessoal, um abraço para vocês. E agora é mais juntos do que nunca. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado.